O primeiro passo é você acessar aqui o aplicativo que você está interessado em desinstalar e para isso você vai se movimentar aqui em relação em direção ao aplicativo e aí você pode tranquilamente dar um clique aqui sobre a... vamos acessar esse WhatsApp aqui deixa eu ver ah não, esse WhatsApp está instalado vamos acessar aqui um outro aplicativo então como por exemplo esse aplicativo de câmera para isso você vai dar um clique longo e vai soltar e aí você vai ter um submenu que vai abrir para você na verdade um menuzinho que vai aparecer para você e aqui você tem informações do aplicativo geralmente é o símbolo do I dentro aqui do círculo clicou aqui nessa opção como você pode ver, olha só desinstalar ou se por um acaso não tiver essa opção para você você pode clicar, segurar e arrastar de baixo para cima procurar por todos os aplicativos e procurar aqui pelo aplicativo config, configurar configuração, é o símbolo da engrenagem clicou, você vai ter aqui o painel de controle do Android você vai procurar por apps ou aplicativos acessou esse menu você vai procurar aqui no caso por todos os aplicativos eu cliquei em ver todos os aplicativos e aí você vai procurar o aplicativo que você tem interesse de desinstalar clicou aqui sobre, clica no botão desinstalar vai estar em algum lugar dessa tela para você clique em ok para confirmar leva alguns instantes e o aplicativo ele é desinstalado é bem tranquilo, bem prático e aí se você tiver necessidade de voltar a instalar esse aplicativo você pode clicar, segurar e arrastar de baixo para cima acessar todos os aplicativos procurar pela Play Store o meu tem ordem alfabética aqui clicou, vai fazer uma consulta aqui na lupinha bem no topo pelo nome do aplicativo por exemplo selecionou o aplicativo ele vai aparecer para você aqui você sempre confere qual é o desenvolvedor do aplicativo para não acontecer o equívoco de você instalar uma aplicação que não é a aplicação certa e perder tempo e também pode perder privacidade com isso clicou em instalar a depender da velocidade da internet para fazer o download e a depender do desempenho do smartphone para fazer a instalação então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal compartilha com seus amigos e se ficou alguma dúvida deixe aí nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo